Tu me pondo cala hapá aqui, pra mim dar a nobi Bóxolito calento vai, volte para em mim Tu me pondo cala hapá aqui, a mim dar a nobi Bóxolito calento vai, volte para em mim Chata chata cala cala, ronga comece sa da gala Chata chata cala cala, comece sa da gala Tu me pondo cala hapá aqui, pra mim dar a nobi Amém O hope é amém Onde vai te Chata chata cala cala Dome do mette chata cala Chata chata cala cala Dome do mette chata cala Oipi a mimone pagela Voxoxo calé Subi do nubi cala bagi A mim de no pi Voxoxo calé Onde vai te Voxoxo calé Onde vai te Obrindo 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 Magra P engage Chata chata Obrindo Draw Draw Ale Tad Obrindo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL